Maria e José Com um menino deitado no presepe, nascido em Belém Concedendo ao Senhor a Sagrada Família imitar Suas virtudes, santo modelo de lar Concedendo ao Senhor a Sagrada Família imitar Suas virtudes, santo modelo de lar Quem honra seus pais acumulam tesouro e alegria nos filhos terá E o filho que obedecerá o conforto de sua mão Concedendo ao Senhor a Sagrada Família imitar Suas virtudes, santo modelo de lar Concedendo ao Senhor a Sagrada Família imitar Suas virtudes, santo modelo de lar Não desanimem seus filhos com indiferença e omissão Encoragem-nos com fé, caridade, esperança e perdão Concedendo ao Senhor a Sagrada Família imitar Suas virtudes, santo modelo de lar Concedendo ao Senhor a Sagrada Família imitar Suas virtudes, santo modelo de lar Suas virtudes, santo modelo de lar Suas virtudes, santo modelo de lar